Você não tem controle sobre aquilo que te acontece. Muitas vezes acontecem coisas que você não podia prever. Mas o que você faz com aquilo que te acontece é o que faz a diferença. Então, alguém te ofender, te xingar, te criticar, nós estamos suscetíveis a isso. As pessoas pensam de forma diferente, elas são de forma diferente. Então não adianta, você não vai conseguir agradar todo mundo. E de repente alguém falou mal de você. Ok, isso é a situação, você não tem controle sobre isso. Agora, o que você vai fazer a partir disso é que faz toda a diferença. Uma coisa é você xingar, querer brigar, ofender, deixar aquilo se abater, cair, ficar depressivo. E outra é entender que cada um é diferente, cada um pensa de uma forma. O que as pessoas falam a seu respeito é problema delas. Não deixa isso te abater. As situações que estão acontecendo na tua vida, no seu trabalho, no seu relacionamento, isso aí é apenas uma situação. Agora, o que você vai fazer a respeito disso é o que vai mudar a tua vida. Não deixa a situação te abater.